Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez nós vamos para uma gameplay pauper jogando de BW Blade utilizando aqui os novos terrenos dessa nova coleção, né, pra ver se esse terreno ali pode combinar com o deck. No caso é a Forlorn Flats, é um deserto, uma mana preta, né, faz mana preta ou mana branca e quando entra no campo causa um ponto de dano em cada oponente. Então a ideia aqui, né, basicamente é voltar a utilizar uma carta que o BW não estava utilizando, né, parou de utilizar, até faz sentido, né, porque veio uma carta nova que é a Noviça Inspector, que acaba sendo um drop 1 melhor do que o Hopeless Nightmare, mas aqui nesse caso a gente vai jogar com a Noviça Inspector e o Hopeless Nightmare, que também faz com que o deck seja meio que um burn, bem entre aspas, né, porque a gente tem algumas cartas ali agressivas, né, como que dão dano e tal, mas o deck é um pouco mais lento do que um burn tradicional, né. Então aqui nesse caso o Hopeless Nightmare quando entra no campo, cada oponente descarta uma carta e perde dois pontos de vida. E é claro, né, é um encantamento, então a gente pode voltar pra mão ali com o Core Skyfisher, e eu tô utilizando aqui, né, inventando moda, no caso, um Aviary Mechanic, que pode voltar, né, também, qualquer permanente. É basicamente o mesmo efeito do Core, mas tem duas diferenças. A primeira é que não é obrigatório, né, e a segunda é que é uma 2 barra 2 e não tem voar, né, então três diferenças na verdade. E daí é isso. Daí pra meio que acompanhar o terreno, que é uma carta ali mais agressiva, utilizar o Hopeless Nightmare, que teoricamente é pra ser uma carta mais agressiva também. É uma carta que meio que já se provou um pouco abaixo da média, né, porque o oponente escolhe qual carta vai descartar. Eu acho que isso faz bastante diferença em alguns aspectos, como por exemplo, né, vai poder escolher. Porque o Duris tem sido utilizado no BW, e o Duris acaba sendo melhor em várias situações, porque justamente tu escolhe, né, tu olha a mão, pega a informação, e isso é uma coisa muito boa. Mas aqui, é claro, né, tem essa possibilidade da recursividade e tudo mais com o Core, que a gente vai também, né, agregar ao novo terreno da nova coleção nessa lista de BW. Eu acho que o resto do deck é meio que padrão, né, a gente tá usando, talvez ali um pouco menos de removal do que normalmente uma lista usa, a gente tá usando só três castdowns, dois desfigurar, um snuff out. Eu, né, acho que uma coisa que esse terreno também faz, né, ele deixa um pouco mais difícil de usar snuff out, né, porque sobra menos espaço pra pântano. Até daria pra usar pântano, mas teria que entrar com muito terreno virado, isso pode ser um problema. Então, nesse caso aqui, eu tô com três obscura, seis pântano básico e um snuff out apenas, né. Até acho que tem algumas listas de BW que usam mais pântanos e mais snuff out. E eu, sinceramente, sou muito fã do snuff out, acho que é uma carta muito boa, né. E tendo um terreno ali que não é um pântano pode dar uma atrapalhada, vou ser bem sincero. Mas, de qualquer maneira, vamos testar aqui, né, essa Ping Lens, que a gente já viu no Hack dos Burn, que ela é boa, mas no BW, vamos ver como é que vai ser. Aqui no sideboard tem três Downbringer, então tem um no main e três no side, contra a Monohead, principalmente. Mas também é boa ali contra Glitter, contra a deck de encantamento. Um Destroy Evil, destrói a criatura com toughness 4 ou maior, ou destrói o encantamento. Um Lone Missionary, ganha 4 de vida, dois Dust to Dust, exila dois artefatos. Dois Suffocating Filmes, as criaturas que o oponente controla recebem menos 1, menos 1 até o final do turno. Um Arms of Radar, né, que dá menos 2, menos 2 pra tudo. Então vamos supor que a gente tenha várias Trabem e Novice, o oponente também. A gente mata todas e começa a atacar com elas, né, pode ser interessante. Uma Trabem ali contra decks mais mid-rangeas. Uma Make, principalmente contra a Guardian, né, por ser multicolorido. E três Relíquia de Progênitos contra decks tipo Beterror, né. Então é importante, Dread, né, já que a gente está usando um Bojuka Bog apenas no main deck. Galera, antes da gente ir pra gameplay, quero dar um recado aqui. Que no caso, né, se por um acaso vocês queiram montar esses outros decks do formato Pauper, sempre recomendo aqui, né, pra vocês, né, a Chandalar. Eles têm um estoque fenomenal aí do formato Pauper, o que eu sempre falo, né. O que vocês estão precisando, a grande maioria das cartas que vocês estão precisando, nesse exato momento do formato Pauper, vocês vão achar aqui na Chandalar. Por exemplo, né, só pra dar um exemplo aqui. Lambda da Coleta, eles têm 218 unidades em estoque. Então eles têm bastante pra, né, todo mundo que precisar, né, da Lambda da Coleta, pra utilizar no BG Garden, no BW, no deck que for, vai ter ali, né. E esse é só um exemplo, né, pesquisem, inclusive tem Foil aqui, né, tem Foil, tá. Ó, tá ali, não tá tanto diferença ali do não Foil. Então a Foil da Lâmina da Coleta também é muito bonita, né. Então, pesquisem, entrem aqui no link que tá na descrição, pesquisem o nome das cartas que vocês estão precisando e vocês provavelmente vão achar, tá. E é isso. Ah, outra coisa, tá, galera, tem 10% de desconto se vocês fizerem a compra no Pix, né, e acaba valendo muito a pena, né, porque os preços ficam muito bons, né. E aqui, no caso, tem também um Shield, que é um Shield muito bom, com preço ótimo, que é o Cortex, né, da Ultimate Guard. É muita qualidade aqui nesse Shield. E com 10% fica R$117, né, então eles têm aqui em várias cores, né. Basicamente todas as cores, então dá pra escolher ali a cor que vocês preferirem. E, né, por um valor... não, na verdade fica... é R$117, né, com os 10%, que é um preço muito bom ali pra esse Shield, certo? Então fica a recomendação, um leve detalhe ali que o Playmatch também tá à venda ali no... aqui na loja. Caso vocês queiram comprar ali, também tem os 10% de desconto, mas foquem aí nas cartas que vocês podem adquirir para completar o deck de vocês no formato Pauper, certo? Grande abraço, então vamos para a gameplay. Gameplay meio surpresa, tá, porque assim, não veio... não veio muito as coisas do... do deck, né, das cartas novas e tudo mais, mas... Foi uma gameplay surpreendente e vocês vão entender agora o porquê. Bora pro jogo. Fala, galera! Vamos aqui para uma gameplay com o BW Blade, com o terreno novo. Eu acho que eu vou me ligar aqui, essa mão, um terreno só. Eu tô na draw, né? Não, vamos arriscar aqui, vamos equipar. Eu estando na draw, tem uma chance boa ali de eu achar o segundo terreno. E essa mão tem dois, Glint e o Lembas. Ah, beleza, ó, já deu certo. Vamos fazer aqui. Só não tomar aquele LD no terreno, que vai ser tudo certo. Baixou outra montanha. Tá parecendo um Monohead? Eu poderia fazer o Glint Hawk aqui, voltar à pista. Eu acho que eu vou fazer isso, na verdade. Daí eu faço a bounce. Vou bater um... Será que não é o... Fiz duas montanhas. Será que não é o Monohead? Será que não é o campeão nacional do... O atual campeão nacional, Pauper? E é o Matheus, né? O nome dele. Vai ver o nick dele é esse. Você baixar um... Que um Fiend já sabe, né? Já sabe do que se trata aí. Do campeão... Nacional. Baixou outra montanha e passou. Bom, vamos começar batendo aqui. A fada é que, tipo, o Cast Down tem como proteger com a Possa Os Blessings, né? Mas... Beleza. Vou fazer aqui um Lembas. Evidência 1. Pior que Core é uma carta até boa, assim, pra questão de valor e tal, mas... Se for o Monohead Blitz, como a gente tá imaginando... Acho que ela não vai ajudar tanto. Eu tô fazendo essa aposta que eu tô enfrentando o campeão nacional, Pauper. Não sei se é o caso. Mas... Vamos descobrir agora. É, se não fizer nada aqui no passe... Quando ver é só o Ian Matthew... Dos Estados Unidos... Que tá jogando aqui alguém... A gente nem sabe quem é direito. É, olha aí, é o campeão nacional... Ah, vamos ser combado aqui. Caramba. Beleza. Então tá, né? Tá. Beleza. Ímpeto e Double Strike. Tá bom. Ah, beleza. Com o Lava Dart do cemitério dá pra... Maximize Velocity. Beleza. Então tá, vamos a menos 2 aqui, então. Tá bem interessante aqui, né? Aqui um fim de... Brilhando demais. Tá. Bom, eu não tenho um sideboard muito bom pra essa partida, né? Eu nem considero essas questões de ganhar vida tão boas, sendo bem sincero. Porque, tipo, muitas vezes o Monohead Blitz, quando ele vai ganhar, ele não importa muito se... Se ele vai dar 20 ou 24 de dano. Tá, então... Eu acho que o Arms é meio lento, né? Tá, deixa eu ver aqui o que a gente faz. Eu gosto dos Hopeless Nightmare. Gosto dos Castdown, obviamente. Vou fazer o seguinte, eu vou tirar o Arms of Radar. Unmake. Land Missionary. Acho que eu vou tirar o Downbringer. Thorn. E... Que mais? O que a gente pode mudar aqui? Eu vou tirar o Hopeless Nightmare. Não é muito bom nessa partida, na verdade. Vamos lá. A foda é que a gente tá com os terrenos que dão dano. Mas não é esse aí a boa, né? Se eu quiser começar... Ah, vou ter que me ligar aqui. A foda é que eu tô com dois... Duas bounces... Duas... Dois edits. Caramba. Ah, meu Deus. Cara, mais uma vez, tipo, eu vou ter que me ligar, será? Cara, essa mão eu acho que eu vou ter que equipar. Eu vou colocar o Hopeless Nightmare pro fundo. Ou será que é o Novis Inspector? Não, vamos de Novis Inspector aqui. Vamos começar. Ah, pior que... É, se travar em terreno ali, não importa muito, né? Ainda mais que a gente vai precisar de achar o segundo terreno pro Cast Down. Mas... Tem tudo pra dar ruim aqui esse jogo. Mas, de qualquer maneira, é uma honra enfrentar o papel nacional. Acho que a gente não tá com uma build até de BW das melhores pra essa partida especificamente. Mas, vamos lá, né? Aqui provavelmente vai baixar uma daquelas criaturas 1 barra 3 que a gente não vai ter muito o que fazer. Em relação a desfigurar. Ok. Vamos lá. Ok. Removal não falta. Ok. É aquele bicho que a gente não consegue... É, se eu achar um terreno em pé, dá pra fazer a Thief in Blade, né? Aí, boa. Essa Thief in Blade aqui, ela é bem boa porque ela contorna o Apostles Blessing, pelo menos agora. Eu poderia, talvez, ter feito o Cast Down. Que isso? Caramba, tá muito na frente do tempo aqui o oponente. Vai nos matar agora, né? Anulou com Artifact Blast. Ah, merecido aqui essa vitória, né? Já vou considerar uma vitória. Nossa, destruiu o nosso terreno. Bom, a gente tá usando dois terrenos. Veio logo ele, né? Tá, vamos a três... Vamos a dezessete. Terreno. Bom, agora é aquele dilema. Será que eu mato agora ou espero? Eu acho que eu vou matar agora. É foda que, às vezes, é uma forma de... Tipo, vai que não tem a proteção e a gente consegue matar ali em resposta ou alguma coisa. Mas... Se for pra ser com base... Beleza. Isso aqui morre pro desfigurar, né? É, aqui já tem a mana do Apostles Blessing. Né, pelo menos tem uma... Acabou tendo uma partida ali, né? A gente travou o enterreno ali bastante tempo. Tem três na mão. É, eu vou fazendo o meu próprio turno, né? Porque daí a gente tira o Apostles Blessing. O trigger, né? Pelo menos, do Apostles Blessing. Ok. O foda é que o desfigurar tem como... Ah, acho que agora foi. Só se a gente tivesse snowfall, né? Eu não acho que vai ser só 3 barra 2, não, tá? Ok. 7 barra 4. E... Então tá, valeu pela partida. É, se a gente tivesse esperado, né? Realmente ali, tipo, não tinha ali o... O Apostles Blessing, né? Eu acho que... Esperar ali, pelo menos nesse caso... Também é complicado, né? Porque o Apostles Blessing seria uma carta que daria 4 de dano a mais ali, então... Acho que faz sentido a gente... Tentar matar no nosso próprio turno, né? Mas é que também travar em terreno nos atrapalhou bastante. É isso aí, galera. BW Blade não foi ali a... Uma partida que deu... Inclusive, a gente nem comprou o terreno novo. Apesar de que tá aí. Mas eu acho que vale aí por ter enfrentado o campeão nacional de Monohead Blitz, né? Então, valeu demais. Partida com menos de 10 minutos. Valeu aí. E grande abraço. Até a próxima. Falou!